Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pandeirinha, você não manda em nada também, seu filha da puta Pandeirinha, você tem lá Para o jogo agora, lá, agora Para o jogo, para o jogo lá, agora Caralho Ele é um desgraçado Vai levantar, vai levantar Para o jogo lá, agora Quem que é melhor, desportivo ou de Adela? Você é louco, eu fiz o jogo, na moral, fiz o jogo desportivo, desportivo tá bom Tá, mano, de Adela nem comentar Adela já tinha fez Quem? Papai, meu pai Papai, que esfora Filho, é tudo isso Vai, meu pai Papai, meu pai Papai, meu pai Papai, meu pai